Música Olá, filha-me! Chega pra cá, chega pra cá, porque chegou a hora! Música Pela primeira vez em São Paulo! Chega pra cá, chega pra cá que lá vem A metralhadora da Pai A metralhadora do amor E a metralhadora de sucesso Chega pra cá, chega pra cá porque agora A metralhadora da Pai Ela, a rainha dos paredões Ele, o inconfundível O violino do poder Chega pra cá, São Paulo, por ver com vocês Vingador A metralhadora da Pai 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 A metralhadora da Pai